Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma K-Lit Beat de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes que você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são os brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje em mais um dia no CSGO.net com 299 dólares. Trazendo mais um vídeo pra vocês hoje aí, cara. E hoje vamos fazer nada mais, nada menos que mais uma batalha, cara. Vai ser o quê? Biavise vs Butcher. Ideia de um inscrito. A gente vai abrir 150 dólares cada um. Então bora lá. Biavise vs Butcher. E vamos ver qual vai ser a melhor caixinha aí, cara. Quem ganha. Primeira. Deu mais ou menos 150 dólares de Butcher. Essa caixa aqui eu não gosto. Quem me acompanha tá ligado que eu sou totalmente contra essa caixa. Eu odeio ela. Então vamos ver o que ela vai vir aqui pra gente. Nossa, e vi se aquela banheta ali era agora de uma redline. Tá bom. Mas até agora a gente tá no prejuízo. Até agora a gente tá no prejuízo. Eu odeio essa caixa porque essa caixa aqui ela sempre dá hippie. Uma vez ou outra na vida, se você abrir muita delas, você vai ganhar uma faca. Mas aí vem uma faca pouco usada, feiona, tá ligado? Já vi gente ganhando. Já teve inscrito que ganhou essa M9? Já teve. Mas também aí o cara acordou no dia com os dois pés direitos, né, velho? Nossa, aí ó, você gasta 15 dólares e vem isso pra você. Obrigado. Não, cara, tem muitas caixas melhores no site, cara. Não arrisque esse dinheiro nessa caixa, sem brincadeira mesmo. Vamos lá, até agora nenhum profit. Essa vergonha quase pagou nenhum profit. Eu já vi uma full confirmed, uma cold head, uma load sport, uma hot rod. Uma outra headline, que foi o melhorzinho que veio até agora, ainda vem no preço bem ruim. E vai dar pra gente abrir mais... Eu vou vender essa daqui, vai dar pra gente abrir mais três. E vamos ficar aí com 149 dólares, praticamente. Que aí começou com 199. Pra ir pra próxima caixa ali. Que é a Bia Vice. Achei que ia vir duas facas na última e ia falar. Ah, não, cara. Mano, de 150 dólares gastos, nós ganhamos 92. Vou vender aqui. E temos aqui 150. Mano, deixa eu arredondar esse dinheiro aqui, porque senão eu perro, cara. Pra eu não saber. Calma aí. Nossa, velho. Eu não acredito que o Saulo deu esse prejuízo em seis. Caixa aberta veio 2 dólares, cara. Não tô acreditando. Ah, mano. Não abro a caixa do Saulo, velho. Na moral mesmo, Saulo. Mano, 170 dólares. Quando a gente tiver 20 dólares ali, quer dizer que foi. Vamos ver quantos que vai dar. Cara, olha o prejuízo que o Saulo deu pra gente, velho. O Saulo não, né, mano? Colocou a caixa do Saulo. O Saulo não é progispo pra gente. O Saulo nem tá aqui. Bem, primeira caixa. Começamos, ó. Primeira caixa, mano. Biavaz, eu adoro essa caixa pra mim. Uma das melhores caixas do site. Tem todas as facas fade, marble fade aí, tipo assim. Mais bonita, né? Pra mim, essas quatro aqui. Mano, essa carambista aqui é só de consumo. Nossa, achei que ia vir em faca, mano. Mano, se ficasse aqui, ó. Era um profitaço. Mas até agora também não tá dando legal ela não, hein, cara. Vou falar pra você. Hoje as caixinhas não estão legais pra mim, velho. Pra mim. Eu acordei com o pesquedo, eu acho? Não. Pior que eu não acordei, guys. Porque eu tô com bastante sorte. Tipo, eu gravei outros dois vídeos aí. Bem topzão hoje mesmo, cara. Tá bem top, velho. O site tá muito god. E essas caixinhas aqui que não estão boas mesmo, cara. Infelizmente elas não estão muito legais. Olha, eu queria só pegar só uma Cimove, uma VUCA e uma faquinha Casey Hardwood. E aí já sairia feliz aqui. Claro, eu vi uma Flip Fade, uma Butterfly Fade, Macanambit Fade, qualquer coisa do tipo. Também não seria nada ruim, não. E aí já sairia feliz aqui. Mano do céu. Será que a gente vai tomar um hip total nessas caixinhas? Nenhuma delas vai dar profit pra gente. Vai ser a pior batalha de caixinhas de todas. Normalmente a batalha de caixinhas é ver qual que dá mais profit. Hoje essas duas caixinhas foi a batalha de hip. Qual dá mais hip, cara? Uma deu 92 dólares. Isso aqui vai dar menos, cara. Eu não acredito no que meus olhos estão olhando, cara. A última caixa, velho. Eu não acredito nisso, velho. Mano, de 150 dólares que a gente abriu, nós fizemos 46. Cara do céu. Não abram essas duas caixinhas. Tem muitas caixas melhores no site. Essa foi a batalha do hip, cara. Batalha do hip. Então é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui.